Olá, rapazes, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, vamos ver mais um episódio de Sniper Elite 4, Itália. E agora a gente tem aí uma informante, a Sofia, que ela tá num castelo que a gente vai ter que localizar. E é claro, passar por bastante perigos. Mas antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno ritual padrão. Pega uma vida no teu disco, chama os amigos e bora se divertir mais antes, deixa aquele joinha que acessa o coração. E se não for inscrito já, aproveita e se inscreve. Bora lá. A próxima missão é a aldeia de Bitante, a cidade que já foi paradisíaca. Bitante está sob a sombra do sádico-general nazista Rens... Seguindo as instruções de Bom, Agora em São Local, a dos nazistas eliminou toda a resistência da cidade e está prestes a executar os últimos prisioneiros partidários. Você deve entrar na cidade e encontrar o líder da resistência, o misterioso anjo. Bora lá. Dos seus conhecimentos por mal. O orquídea foi certamente um alvo fácil para um teste. Mas se os nazistas tiverem um míssil controlável de longo alcance, a guerra mudará completamente a seu favor. A inteligência americana, a OSS, acha que Kessler está na Itália sob a proteção do general nazista Heinz Baum. Fui enviado à cidade costeira de Bitante para encontrar nosso contato da OSS. Com a iminente invasão da Sicília, é essencial descobrir os planos dos nazistas. Bora lá. Nossa, sem dúvida nada, tipo, puff, puff, puff. Esse negócio, esse lugar, pô, esse lugar é bonitão, viu? Olha isso. Vamos que vamos. Vamos. Raposa Vermelha, chamando Mamãe Galinha. Responda. Na escuta, Raposa Vermelha, o nosso avião espião encontrou uma torre de rádio nos limites da cidade. Neutralize o operador de rádio móvel antes que ele chame reforços. Elimine também o atirador. Câmbio final. Entendido. Desligado. Tá, vamos que vamos. É aqui que a gente tem que ir. E é aqui que a gente tem que ir. Então, bora lá. E aquelas casas tudo coloridinha, bonitinha, que a gente vai? Ah, aí sim. Puxar elas bonitinhas. Fica quieto. Oh, que começo, viu? Que começo. Então, bora lá, bora lá. Eu tenho miss... Ah, eu não tenho missão subatômica. Olha aí eu falando missão subatômica de novo. Vamos ver o que que tem aí de bom. Você está aqui. Eu acho muito legal esse negócio, você está aqui. Parece que tem um negócio de shopping. Localize o QG. Investigue o cemitério. Tem duas câmeras pra... Nossa, só tem isso nessa região. Que bom, porque essa eu não me perco. Localize o atirador. Nossa, que saudade do meu mouse e do teclado, que esse cara já estava morto três vezes. Pior é assim, spoilers. Do futuro. Fox, Tina. Eu vou fazer V2. E V2 eu estou no Playstation. Eu já vou fazer o 2. E o 2 está no Playstation. No Playstation. Ah, meu Deus, e agora? Estou com um cara... Onde que o cara está? Onde que o cara está me vendo? Porque tem um E no cu? Ah, o bracinho dele renderizado ali. Caramba. Nossa, vai pegar a orelha. Aê, vai pegar as orelha. Pegou as orelha. Pegou as orelha. Ó, vamos que vamos. Ó, vamos lá pra... Deixa eu subir. Gosto de ponto alto. Gente, esse jogo é muito bonito, sério. Eu achava os 5 bonito, mas esse daqui também está, ó. Olha lá onde tem um Forex. Um atingador. Não consegui. Nossa, é muito... Consegui, 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 consegui. Consegui. Tem uns caras lá armados, ali. Gente, onde é que eu matei esse cara? Não sei. A gente vai ter que vir por aqui, mesmo. Onde tem os... Onde tem os homens ruins. Onde tem os homens ruins correndo. Aquilo ali explode. Aquilo ali explode. Eee, fiz boliche. Onde que eu fui desmascarado? Pede, não tô sabendo de nada, não. Ah, tinha 3. Mano, onde é que tá vindo? Onde é que tá vindo? Isso, vai pra cobertura, desgraçado. Vai pra cobertura. Tu tá loucão. Não consigo visualizar... Eu não consigo visualizar quem foi o... Onde estão as desgraças. Ó, as desgraças estão vindo. Vai, esse barco vai atrapalhar mesmo. Nossa. Eu vejo um cardíaco alto demais. Eu vejo um cardíaco alto demais. Ô, desgrampa. Opa. O que é a coisa da puta que tá aqui? Meu Deus. Nossa, tá... O negócio tá bom hoje. Hoje, hein. Você não morreu, não? Caramba, você tomou... E como duas na cara E aí E aí E aí e a você vai também toma nossa a morte de um oficial ótima e carrega essa aqui aqui negócio olha onde o barco onde desgraçado barco foi só vê para atrapalhar mesmo o barco idiota ó tem uns pois é ali em cima ó já tem uns vindo e eu não passei no cavalo e aí e aí a morte dupla agora tem mais um merdeiro vindo não sei onde cadê o merdeiro atrás de alguma coisinha e aí e aí e aí e aí o que é esse trouxa e aí eu não sei se trouxa tá ó tá indo pro lugar certo e tamo tá indo pro lugar certo ó anjo piedoso hoje o queijo dos partidários e tem um porra de um barco e eu tô exposto e aí o meu filho anda mais rápido que o barco tá vindo e não é pescador e aí 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 eu quero muito e os caras tudo explodiram não tem nada para pegar deles não tem por favor isso será munição o que que eu não vi pesquisa de inimigo ah os caras não estão mais me caçando ótimo sumiu mas é melhor ficar não sei o que beleza não sei o que ah acho que não tem mais nada eu quero entrevistar mais pô eu acho que tem um do lado do outro pô não me assusta não mas são joão não para você soltar fogos e aí eita que tem gente me vendo o que é esse cara tá ali ó não tem nenhuma missão não tem nenhuma missão subsônica só vem e aí 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 eu tô eu juro que eu tento passar no full stealth mas é tipo é mais forte que mim e aí é mais forte que mim e aí e aí e aí e aí o que é que não tá dando vermelho e aí 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 Caraca Eita, tem um Nossa Tem um loucão ali Ai Consegui Olha isso Eu tô tirando na boca Do cara Caramba Pô, meu filho, não tem munição Que aguente não Eu quero minha munição Sub-atômica Sub-sônica Até o final do jogo Eu consigo falar Sub-sônica Acho que peguei algo útil Acho que pegou algo útil Cadê o filho da mãe Sabe o que você vai fazer? Cadê? Ah, fugiu, né? Ah, vem Ah, vocês vão deixar eu carregar Não vou deixar vocês carregar também não Tá vim o jogo inteiro aqui No sério Tem um pessoalzinho Que misericórdia Ah, no normal Não tão difícil não Não, imagina o difícil Eu vou ter que, tipo Usar uma bazuca Os caras vão Tancar É Hulk agora Nossa, mirei no peito O cara deu no fígado Não, vou precisar Carregar uma arma De, como fala Uma mini bomba atômica Pra tacar na cabeça deles Num difícil Um cara ali Pô, meu filho Não fica balançando não Que você não tá ouvindo música Obrigado Não fica dançando não Mais nada Ah, eu tô revistando os cadavros Me respeita Me respeita suas bolinhas vermelhas Acho que já foi tudo, né Ó, segundo o radar Tem Um ser aqui Onde? Eu não sei Mas o ser está aqui Deu, suas missões São Né Tem um cara em algum lugar aqui Ah, o cara daqui Tá em cima Essa bolinha branca Daqui do cara Do cara Da em cima Tá em cima Não, não vou matar ele assim não A menos que ele me veja A menos que ele me perceba Se ele me percebeu Ele leva a toque Melhor 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 Muita sacanagem Ele tá virado pra lá Eu já viro Ele vira também Vai lá, meu filho Vai Olha pra lá Olha pra Olha pra Que as laranjas ali bonitas Tá na árvore Vai Olha Olha pras laranjas Apenas olhe pras laranjas Não quer olhar pras laranjas não? Pronto Uma corrente aqui Será que eu consigo subir na corrente? Consigo Pronto Menos Menos atrapalhamento pra minha vida Ó Eu tenho que entrar aqui Ó Vamos se danar. Deus merda. Ó. Eu vou continuar aqui. Continuando esse irmão, meu lugar. P.G., não sei. P.G., não sei. P.G., não sei. Onde o cara está? Consegui Nossa, o cara me viu porém Tastado, ó Dele Dá ali, ó Vem Pronto Agora eu preciso dar um jeito de Pronto Ah, é ali Obrigado Vamos Este é o queixo, sem dúvida Mas, onde está Sofia? Onde está Sofia? Não sei Eu já não sei Onde está Sofia? Vou precisar delas Pre-TNT O bilhete de Sofia diz que ela foi ao castelo Se ela foi ao castelo Ah, aqui, ó Mas antes Eu vou investigar o cemitério Aí, investigando o cemitério Eu vou lá Eu vou lá e falar com a Sofia Vambora lá Assicurar-se que as novas Vambora 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 Assicurar-se Assicurar-se Siamo por sempre Una nazione operosa E far-ci fuori dall'Italia In tali casi É necessario Oggiare i confini padri Per assicurare la sicurezza E il benessere Della nostra gente Vai oque Cal Rapidado Hóla Aproque de viagem Aproque Aproque de viagem Aproque Adentação Oque Construí Póque Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, não explodir eles. Uh, consegui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cadê os outros? Cadê os outros? Não tô conseguindo chegar... Ah, vai ter um ali, ó. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. eu quero discutir a coisa, eu quero discutir a coisa. O que é mais? Cadê? Ah, tem um merdeiro ali. Ele vai vim. Eu não sei o que é fascista! Ah, tem três, se não me engano. Fascista! Aborte! Aborte! Fascista! Não, eu preciso saber onde é que eles estão. Oh, vou fazer o seguinte. Tem um aqui, não tem. Ah, você está me zoando. Ele foi carregado. Arma carregada. Ele não foi carregado. Arma carregada. Ele não foi carregado. Vai, vamos lá. E aí... Vai, vamos lá. E aí 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 Não daqui não dá para ver nada E aí E aí E aí E aí Cadê os malditos Nossa tá difícil de ver onde tá os criaturas E aí 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 É Pronto Vamos acelerar um pouquinho as coisas agora E aí 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 pronto mais um e tem um vamos vovô vamos vovô corre oi 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 a meu deus a escala oi 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 era a a a a E aí E aí E aí Cadê esse merda? Pronto! Fiz a minha limpeza. Isso é tudo. Quer dizer, não é muito não porque a gente precisa... A gente precisa investigar o cemitério agora. Vamos lá. Vamos investigar o cemitério. Esse é o pessoal da resistência. Oi gente. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? O que que tem aqui de bom? Nada? Onde vai tá o cemitério? Isso, o cemitério tá do outro lado, eu fui pro outro lado. Parabéns pra mim. É pra fora da igreja, meu filho. Isso. Tô falando que você tem que ir, você vai pra direção errada. Não é a culpa. Mensagem tardia. Mensagem tardia. Será que tá num desses vasinhos? Não, não vai tá num vasinho, né? Cadê a mensagem tardia dela? Ah, tá ali. Hora de usar o presente de Sofia. Vai adicionar o temporizador. Tiki 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 tiki. É isso. Definitivamente vou para o inferno. Definitivamente. É, tecnicamente sim, né? Vou aproveitar, vou dar uma curadinha Básica Vou pegar esse kit médico aqui Beleza? Bem, já ajudamos a resistência aqui Já coisamos, agora bora pro castelo Que Sofia nos aguarda Bora lá Tchau 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 Objetivo primário concluído, infantaria. Você deve ser o anjo. Vamos conversar. O atirador da S.O.F., que bom ver você aqui. Ela nos salvou. O que está esperando? Vamos conversar. Nossa, mulherzinha bruta. Lutaremos nas praias, troféu conquistado. Relatório da missão. O anjo Batini. Enquanto seu federante, líder de resistência local. Os partidários chamam o anjo. Ela os tem resgatado dos nazistas e seus colaboradores italianos. A inteligência americana e britânica querem que eu ajude a incentivar a posição dos fascistas e o anjo será crucial nessa missão. Sinal de vantagem. Chega a estação de rádio antes que ele chame reforços. Encontre o operador... Ah, a gente não fez isso. Operador de rádio. Antes que ele... Ah... Ajo os relatórios do atirador. Eu não... Eu não fui lá na torre. Que bosta. Mas... Eu procurei o mausolão. Mensagem tardia. Tarda, mas não falha. Bora lá. Bem, depois de fazermos uma muvuca na aldeia de bitan de ajudarmos a resistência que tem por lá. A líder deles vai criar uma prova de confiança. Tá meio assim ainda. Bem, mas isso a gente vai ver no próximo episódio e eu espero vocês lá. Se gostar, deixa aquele joinha que é só clicar. Coloca um comentário falando o que você achou. Compartilha com os amigos que é muito importante. E se não for inscrito no canal, já aproveita e se inscreve e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau, tchau.